Segundo a organização, com a reestruturação do Conceans em 2014, a entidade vem ganhando espaço na cidade, contribuindo com a fiscalização e distribuição de alimentos saudáveis, sadios, bem aproveitados e manipulados de maneira correta na cidade de Caratinga. A capacitação aconteceu em dois ambientes, um para os representantes administrativos e outro para os responsáveis pela manipulação de alimentos. O Elton Batista conta que uma das contribuições do Conceans é a capacitação anual para os membros das entidades beneficiárias do Programa de Aquisição de Alimentos, sendo a participação da entidade um item obrigatório para cadastramento ou recadastramento no programa para o ano seguinte. A capacitação é muito importante para diretores, representantes e para quem trabalha manuseando alimentos no dia a dia. O objetivo desse evento é estar capacitando as diretoras, as manipuladoras de alimentos, que são as cozinheiras, a estar trabalhando de forma adequada com alimento para evitar a perca e o desperdício. Ela está trabalhando de forma adequada para evitar a contaminação. Esse evento acontece duas vezes por ano. Teve um evento para trás, agora, uns tempos atrás, agora está repetindo. Então, as pessoas, para poder receber os alimentos do PA, vão receber o certificado aqui e, com esse certificado, vão poder estar cadastrando para receber os alimentos. O papel do Conceans é incentivar e fiscalizar também de que forma os alimentos estão sendo manipulados, se estão da maneira correta. Porque aqui ensina, aqui ensina direitinho. Lá na escola, talvez, vão trabalhar de forma errada. Então, vão estar mandando o pessoal da fiscalização para estar acompanhando direitinho e estar de forma correta. Segundo José Marcos, vice-presidente do Conceans, um dos objetivos do evento é o aprendizado, valorização e aproveitamento do alimento que chega a cada entidade. Nós organizamos esse evento aqui para fazer com que as pessoas reconhecessem o valor do alimento que está chegando às suas entidades. E, para isso, a pessoa reconhecer mais o nosso trabalho que fica nos bastidores. E a pessoa saber que está levando o alimento, não de qualquer maneira, um alimento que tenha organização antes. É o nosso trabalho aqui hoje. Portanto, nós estamos fazendo com os diretores e com as pessoas que trabalham nas cantinas. José Carlos faz parte da equipe de capacitação e também ressalta a valorização do trabalho do pequeno produtor. Porque isso é um incentivo para o pequeno produtor. Porque hoje nós sabemos que está difícil o emprego na cidade. E isso é um incentivo para que eles produzam o seu alimento. E esse alimento é distribuído na própria cidade. E com isso, todo mundo ganha. Eles ganham, as entidades ganham. E nós também ganhamos. Porque é um trabalho que a gente está vendo que vale a pena, vale o nosso esforço. Stephanie ministrou a capacitação para responsáveis pela manipulação dos alimentos. Ensinando as boas práticas de higiene necessárias para manuseio, transporte, distribuição e manipulação dos alimentos recebidos. A nossa palestra chama Treinamento de Manipuladores de Alimentos. Que visa capacitar todas as pessoas que tenham acesso ao alimento, que mexem com o alimento, que produzem o alimento. Para saber como manusear, como preparar, como proteger de perigos, como promover a segurança alimentar. Então esse é o foco da nossa palestra. Do cuidado da higiene pessoal, do manipulador também, da higiene das mãos. Tudo que está relacionado à preservação e à predisposição de um alimento saudável para as pessoas que vão consumi-lo. A gente tem acesso a todas as cantineiras, serventes das escolas aqui embaixo no nosso setor. E manipuladores de instituições também. É muito importante que as pessoas saibam disso, porque passam por nossas mãos os alimentos. Então todos aqueles que vão receber, como os alunos de creche, de escolas, os idosos, os assistidos das nossas instituições, são pessoas que precisam ser cuidadas através da saúde. E nada melhor do que o alimento para protegê-las, para dar qualidade de vida. Então é muito importante que a gente tenha cuidado e que a gente aprenda sobre isso. Verinha participou da capacitação e elogia o esforço da organização. Ela conta que aprendeu as melhores técnicas de manipulação, conservação e aproveitamento dos alimentos que serão consumidos pelos alunos e funcionários da escola onde trabalha. Muito boa, porque a gente aprende como manusear os alimentos, como conservar, como a gente pode estar servindo as nossas semelhantes, para que todos possam ter uma higiene com muita clareza, com muita precisão. Então está sendo muito ótimo, porque é uma forma de a gente estar ali mexendo com os alimentos e ao mesmo tempo sabendo, devido à higienização de cada um deles. Então para mim está sendo ótimo.